Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff E hoje galera estamos aqui para mais um episódio de Edunossauro Eu sei que tem muita gente brava comigo, sei que tem muita gente irritada Mas eu vou falar pra vocês agora o que estava acontecendo Bom, foi assim que aconteceu galera Eu estava tentando estudar o mod para trazer coisas novas para vocês E eu descobri que esse mod do dinossauro que eu usava estava desatualizado Estava velho pra caramba Por esse motivo é que o Brian não ficava bravo e destruía tudo Porque eu lembro que vocês falavam bastante, falavam assim O Edu, o Brian vai ficar bravo e vai destruir toda a jaula Então ele não destruía porque na versão que estava ele não destruía a jaula O Peter não tinha como montar em cima do Peter Ou seja, não tinha como voar com o Peter Porque na versão que estava não dava pra fazer isso Então eu fiz o que galera? Eu tive que fazer outro modpack Tive que construir tudo de novo E galera, perdeu os dinossauros Perdeu os dinossauros Mas tem um lado bom nisso Tem um lado bom Todos os dinossauros que tinham morrido naquela temporada Tudo que tinha acabado Vai retornar aqui agora Vai retornar em estilo galera Todos, todos Todo dinossauro que eu conseguir vai ser o... Tipo, por exemplo O dinossauro voador que a gente não tinha O PCerodátilo Vai ser o Peter Vai ter o Derek Vai ter o Brian Todos vão voltar Então galera, eu peço Tipo, a compreensão de vocês Eu peço que vocês entendam o que aconteceu Foi um erro meu, eu sei Mas vocês tem que entender que tipo Eu não sabia que o mod era velho, entendeu? Mas fazer o que, né? Aconteceu, agora a gente tem que seguir em frente e melhorar, né? Vamos então Pessoal, quando eu levantar a cabeça aqui Vocês vão ver um edunossauro totalmente diferente Um edunossauro novo e magnífico Então O edunossauro que você estava acostumado a ver antes Não vai ser o mesmo Vai ser muito mais top Muito mais top mesmo O modpack está sensacional Inclusive eu vou deixar ele na descrição aí do vídeo Para você atualizar ou baixar ele, né? Se você quiser E é isso galera Tá pronto? Eu tô pronto Eu tô pronto Tá pronto ou não tá pronto? Então tá bom então Eu vou levantar a cabeça e vocês vão ver 3, 2, 1 E... Galera Tá muito top Olha Essas jaulas aqui galera Eu construí em off Ou seja Construí com game mod Porque tipo Senão não ia dar tempo De a gente trazer mais edunossauro para vocês Ia acabar as férias de vocês Ia ficar sem edunossauro Porque imagina eu construir tudo isso aqui Normalmente Não ia dar tempo Então eu construí no game mod Mas as próximas As próximas jaulas serão todas manualmente Inclusive galera Tem uma pedra nova Que não sei se vocês estão vendo Aqui ó É um pedregulho novo Que a gente vai fazer Tudo isso no edunossauro Aqui tá as jaulas normal Aqui tá a jaula do Da... Do Bruno e da Jéssica Que tipo São pescoçudos E vão ficar gigantescas Então essa daqui É muito top É uma jaula deles Tem agora gradinhas novas Olha isso que da hora Tem barras de ferro novas Então vai ficar muito mais a estilo E olha esses biomas né galera Olha essas florzinhas Olha essas árvores gigantescas Meu Deus E minha casa vai aparecer ali ó Caramba Minha casa tá aparecendo Minha casa tá aparecendo Vamos lá dar uma olhada Como que tá minha casa Vocês vão gostar pra caramba Pra caramba mesmo Não tem nem o que falar Não tem o que falar Ó tá top Tá top Vou entrando aqui Tô chegando aqui no jardim E... Tchabum Entrei Galera Algumas máquinas eu coloquei aqui né Pra gente não ficar fazendo tudo novamente As máquinas que eu já tinha no outro dinossauro Vai ficar aqui Porque senão a gente vai ter que ficar Ficar craftando né E você já sabe Os crafting então vai ficar chatos pra caramba Então tem aqui o analisor E o cultivator aqui Caso a gente precise Beleza Aqui do lado tem duas fornalhas né E também tem a nossa crafting table Que estão piscando Que que é isso? Oh! Tá vindo... Eita! Eita! Virou madeira Beleza Beleza Aqui do lado Temos a nossa mimosa E o mimoso E a filha deles né Que tá grande já Tá grande pra caramba E... E ela tá com um chapéuzinho Olha tá metida hein Tá metida hein Que 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 é isso no seu chapéu? Que que é isso? Eu tô tentando entender o que é Galera Que que é isso? A patente? Sei lá Parece uma pia É uma pia É um bebedouro É um bebedouro Eu acho que é um bebedouro Mas beleza Essa aqui é a mimosa E o mimoso Os dois estão aqui Todos felizes Todos maravilhosos Estão aqui num novo lugarzinho Bem mais arejado né Bem mais Com uma visão mais bonita Do que a outra né E aqui do lado Aqui em cima Tá a nossa sala de baús Galera Vai ficar muito top mesmo Olha aqui a gente Sobe a escadinha aqui E aqui do lado tem A nossa sala de baús Eu vou ter que aumentar Depois futuramente né Porque vocês sabem né Eu sou Eu sou um cara Que lota as coisas de baú E aqui A nossa vista Nas nossas jaulas né Porque ó Meu Deus Tem uma vista surpreendente E ali cheio de pinheiros Do lado Meu Deus Caramba Tá top gente Tá top Tá top E vai ficar melhor Vai ficar melhor Eu te garanto isso Eu te garanto E aqui A nossa plantação né De cenouras e batatas Caso precise comer Alguma coisa do tipo Vai ter aqui Do ladinho Simples Pra gente pegar Que hora que a gente quiser Sem precisar sair de casa Que nem na última vez né Mas beleza Galera Ah também tem Esqueci de mostrar né Esqueci de mostrar As nossas máquinas Nossas máquinas Vai ficar aqui ó Aqui tem uma escadinha Eita Se eu pular errado Aqui eu capoto e morro Aqui tem uma escadinha Ah tem um esqueleto aqui já Ferrou 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 Sai esqueleto Sai Sai Não posso morrer não Aí beleza E aqui estão nossas máquinas Do mesmo jeito que tava No dinossauro Tá aqui Só que agora tá num lugar Mais espaçoso Caso a gente precise ampliar Nossas máquinas Vai estar tudo aqui Dentro do subterrâneo Bem da hora mesmo E aqui a gente sobe né Vamos subir lá pra cima Beleza Vamos subir Com o elevadorzinho de água Aqui Vamos lá então Vamos subir E galera Eu convido vocês agora Sim eu tô convidando vocês Eu sei que tipo O dinossauro antigo Já não tá mais o mesmo Entendeu E a gente vai ter que Meio que ressuscitar Todos os nossos amigos Dinossauros Mas eu convido vocês A participar dessa nova jornada Porque essa aqui É uma nova jornada Aquele dinossauro lá Meio que morreu Aquele dinossauro velho morreu Não os dinossauros E sim o jeito Que era aquele dinossauro Aquele dinossauro morreu E agora estamos aqui No novo dinossauro Numa nova aventura Com novas coisas Com muitas coisas diferentes Né galera Porque tava ficando Meio monótono Tava ficando meio chato E eu acabei aproveitando Tipo E mudando várias coisas Não só o mod do dinossauro E agora a gente vai poder Tipo Voar Em cima do Peter A gente vai poder fazer Várias coisas Que não dava pra fazer No outro dinossauro Que aqui nesse Vai dar pra fazer Então vamos explorar aqui Vamos começar aqui Fazer as nossas coisas Primeiro tem que pegar madeira Eu acho que vou pegar madeira Vamos pegar madeira aqui Dessas árvores aqui Vamos pegar madeira Olha essas vaquinhas lindas Maravilhosas Vamos pegar madeira Será que essa madeira Eita Eita Sai daqui Sai daqui Eita Esse lag aqui É uma coisa dos biomas Mas eu vou arrumar um jeito De passar esse lagzinho Porque quando tá gravando Galera Dá lag Acontece Meu PC não é muito bom E ele dá lag Quase sempre Que vai fazer alguma coisa Então Não Não Tipo Não tenho o que fazer Por enquanto Mas Eu vou comprar um PC novo Também Eu acredito nisso Eu acredito nisso Que eu vou comprar um PC novo Ou vou ganhar um PC novo Mas beleza Vamos pegar madeira aqui E começar a minerar Porque agora tem muitos minérios novos E por isso que eu deixei Tipo Tudo pra fazer em vídeo Eu não peguei Nenhum minério Nem nada Porque aqui tem vários minérios novos Que a gente precisa explorar E pegar Porque Temos outros Tipo Outros mods de máquina Temos também agora Aquele mod do geotermal Que tipo Dava pra fazer Energia de água É muito mais fácil Que fazer energia de lava Olha aquelas nuvens Galera Aquelas nuvens são sólidas Ou seja A gente pode subir lá em cima E meio que pegar a nuvem pra gente Muita coisa da hora Pra mudar Temos o Tropicraft aqui também Que dá pra pegar agora Comida somente De abacaxi Entendeu? De abacaxi Coco E outras coisas Sem contar que temos uma dimensão Inteirinha do Tropicraft Galera Esse mod pack Vai ser top Top demais Então eu convido você Estou fazendo um convite Você que assistia O Edunossauro Antigo Você que gostava do Edunossauro Antigo Estou fazendo um convite Pra você vir aqui Pro novo Edunossauro Porque esse aqui é um novo Edunossauro Então vamos lá Vamos começar aqui Pegando esses Esses carvãozinhos Lindos, maravilhosos E minerando Né galera Vamos minerar Porque minerar É a coisa que a gente Mais gosta de fazer No Minecraft Eu gosto de minerar Gente, eu não sei vocês Vocês gostam de minerar? Eu gosto É uma coisa que eu gosto Eu tipo Já tive chances Entendeu? De pegar coisas no game mod E tal Quando eu jogava com meus amigos Mas Minerar é mais gostoso Sei lá Parece que Dá mais Tipo Vontade de você jogar Entendeu? Porque você minerou o item Então pegar no game mod Sei lá Me broxa Então vamos lá Olha isso Tem uma pedra aqui Que dá pra fazer O que dá pra fazer com essa pedra? Deixa eu ver aqui Essa pedra aqui Eu acho que dá pra fazer decoração com ela Vamos ver Aí, dá pra fazer quase tudo Escadinha Nossa, muita coisa Muita coisa mesmo Vamos lá pegar então Silver Lidiori Lidiori Pra gente fazer a energia de água Caramba A gente vai poder fazer muita coisa aqui Diferente Que a gente não podia fazer no outro No outro tava ficando meio monótono Eu vou falar a verdade Tava ficando meio monótono Tava ficando meio monótono mesmo Tava ficando tipo Meio chato Tipo Não tinha muitas coisas pra fazer A gente tinha que É, não sei explicar Mas também é bom, né Porque os mods atualizaram E agora sim, galera O Brian Que tá vindo por aí Ele vai ser perigoso Eu tô ficando com medo já Então você que sabe aí Como dominar o Brian Como Fazer com que ele fique dócil, né Porque Ele vai estar perigoso Agora nessa versão, galera Ele, ele fica nervoso E quando ele fica nervoso Ninguém segura ele Ninguém segura O Brian é perigoso Cês viram, né Cês viram Mas beleza Vamos lá então É, vamos pegar aqui O resto de, de silver, né E já entrar dentro da caverna Porque Ixi, tem, tem redstone aqui também Ó, vamos pegar redstone Vamos pegar o resto de silver E entrar na caverna Porque a caverna é Onde que a gente vai encontrar Vários e vários minérios Inclusive fósseis Que a gente não tem Nem um fóssil ainda Você acredita nisso? Nem um fóssil Como que a gente vai fazer DNA Essas coisas? Incrível, né Cooper, ó Cooper também é bom Vamos pegar aqui Beleza Bastante cooper Bastante cooper Redstone E mais iron É, se eu ficar Galera, eu sou meio viciado Em minerar, sério Se deixar Eu fico aqui o dia inteiro Fico aqui o dia inteiro No mesmo lugar, ó Eu vou pegando tudo Eu vou pegando tudo Não sei Como que vocês estão minerando? Eu não sei Eu falei de mim aqui agora Eu quero que vocês falem sobre vocês Eu tô falando de mim aqui Eu tô falando minha opinião Eu tô falando o que eu gosto de fazer Eu quero que vocês falem de vocês Fala de vocês aí Como que vocês estão minerando? Eu queria saber Sério, pode comentar Pode comentar Fala assim Edu, quando eu minero Eu pego todos os irons Quando eu minero Eu escuto uma música Quando eu minero Eu, sei lá Fala qualquer coisa Que você faz Quando você minera Que eu vou gostar de saber Beleza? Então vamos descer aqui Só pra ver o que tem aqui embaixo Opa, mais iron Vamos pegar então, né? Eu tô falando Eu sou sem controle, gente Eu não tenho controle Eu não tenho controle minerando Não tenho controle Por isso que quando, tipo Tô em off Eu fico horas minerando Aqui Eu fico conversando em cal Fico minerando Minerando, minerando, minerando Quando vai ver Eu já tenho, tipo, tudo Que eu preciso Tudo Então isso aí é até ruim Às vezes Mas fazer o que, né? Eu gosto Então vamos lá Deixa eu pegar aqui Essas restrições Eu já vou subir Chega, chega disso Chega de minerar A não ser que tenha Alguma coisa novinha Por aqui, ó Que nem isso aqui, ó Quantum ore Quantum ore Vamos ver o que esse Quantum ore faz Eita Quebrei, quebrei Eita Quantum dust Quantum dust, né? Vamos ver O que ele faz? Ele faz várias coisas Legal, legal Provavelmente deve ter Uma outra utilidade, né? Que a gente não conhece ainda Mas A gente vai conhecer Nesse modpack aqui Eita, nossa O que é isso também? Mais quantum ore? Parece que o quantum ore é raro, ó Vamos pegar então o quantum ore Tudo que a gente puder Aqui a gente pega Aqui, ó Aí, beleza Nossa, mais quantum ore Não é tão raro, não, hein? Tá muito fácil Pra ser raro Aí, ó Vamos lá Vamos subir então Aqui Cadê? Por onde que eu desci? Aqui mesmo Aqui mesmo Vamos lá, gente Vamos lá Deixa eu colocar uma madeirinha aqui Beleza Eita, não tô conseguindo subir Aí, foi Vamos Vamos entrar na caverna agora É pra cá a caverna? Eita, caramba Calma Eu acho que não é pra cá, não Tá, vamos voltar Pra onde que é? Acho que é pra cá mesmo Tá, vamos entrar aqui então Vamos entrar Aí, mais que o quantum ore Não é pra cá não, galera Ferrou Como que eu vou voltar Pra onde que eu tava? E agora? Tá, vou ter que lembrar Mentalmente Vai O Edu tem a cabeça de minerador Então ele tem que pensar Como minerador também Por onde você veio? Minerador Cooper ore Ai, nossa Eu sou viciado, gente Vou parar com isso Vou parar Chega Chega Vamos lá Vamos ver por onde que a gente veio Acho que foi por aqui Foi por aqui mesmo Vamos lá Então Aqui E pra onde agora? Pra cá É isso? Tá certo? Não, não, não Pra cá Meu Deus Eu não tô sabendo Pra onde que eu vim Aqui, aqui Encontrei Caramba Foi difícil, hein? Beleza Vamos entrar aqui Ver se a gente encontra alguma coisa Ó Limestone Que eu não faço ideia do que é Mas vamos dar uma olhadinha aqui Limestone é Limestone é É Só decoração também Só decoração Beleza Vamos entrar aqui Mais um pouquinho na caverna Vamos mais a fundo Parece que eu tô dando volta É sério Eu mesmo Tô dando volta No negócio Essa caverna aqui foi meio Broxante, ó Não gostei de ficar nessa caverna, não Não tem nada Eita, e pra cá Peraí Vamos fazer uma pontinha aqui Só pra gente passar pra lá, né? Vamos lá, então Deixa eu ver Uma galinha vermelha É rosa ou vermelha? É rosa Galera, eu sou daltônico Para de rir Para de rir de mim Deixa eu matar ela Vamos ver Vamos matar ela pra ver que ela dropa Caramba, que da hora É vermelho Era vermelho e rosa, né? Então, sei lá Sei lá Eu sou daltônico É complicado, né? É complicado, né? Quando você é daltônico Você não tem nada de cor Você não... É estranho Vamos sair dessa caverna aqui Essa caverna aqui também tem nada, né? Vamos voltar pra aquele... Eita Daqui não, pra cá não Pra cá, vamos voltar pra aquele pântano que a gente estava E procurar mais e mais coisas Pra gente explorar Será que tem alguma outra caverna com fóssil? Porque o fóssil eu não encontrei até agora Será que o fóssil... Tá mais raro do que da última vez? Eu acho que tá, né? Eu acho que tá Porque antigamente só tinha... Só tinha o minério do fóssil, né? Então... Beleza Deixa eu matar a saranha pra pegar uma teia Eu acho que o fóssil tá mais raro Porque eu não vi nenhum fóssil até agora Antigamente a gente achava um monte de fóssil, né? Não sei A gente tem que dar uma exploradinha pra ver Creeper Sai da Creeper Ai, ferrou Travou Não! Morri Morri Fazer o quê? Acontece Mas galera, é isso O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse novo Edunossauro Se você gostou, por favor Deixe o seu like pra mim saber aí E pra mim continuar com o Edunossauro E talvez trazer, sei lá Edunossauro todo dia Ou Edunossauro um dia sim, um dia não Não sei Vai depender de quanto vocês gostam dessa série Quanto mais vocês gostarem, mais eu trago Por exemplo O Minecraft a série Vocês gostam pra caramba Eu trago normalmente duas Duas vezes por... Não, dois vídeos por dia normalmente eu trago, né? Hoje eu acho que eu não vou trazer nenhum Minecraft a série Mas vai ter dois vlogs de viagem E vai ter o Edunossauro E também vai ter o Skyhors Às 20 horas Sim, 20 horas Ou esse daqui tá saindo às 20 E o Skyhors saiu às 12, né? Sei lá Não sei Vai depender de tudo Como que aconteciam as coisas Mas é isso, galera Hoje teve quatro vídeos no canal Então dá uma passadinha lá Muito obrigado aí a vocês que pediram o Edunossauro Isso mostra o carinho que vocês têm pela série Eu gostei muito disso E vamos em busca aí dos nossos novos amigos Novos amigos? Não, dos nossos antigos amigos Peter Derek Bruno Jéssica Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quilinho Muitos outros dinossauros Que foram perdidos no Dinossauro 1 Que vão voltar aqui pra série Beleza? Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixe o seu like E é nóis Valeu Falhão E fui Fui